Marco Urenha Zagueirão chegou e disse aqui não Arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar Olha o gol do Neymar pintando E ela entrou, gol Merecidíssimo, o time estava jogando melhor mesmo O empate não refletiu o que a gente estava vendo em campo Vamos ver se o panorama do jogo vai mudar com o gol agora E não pegou no travessão, morreu lá dentro, por cima caiu Ele mandou bonito pelo alto, dificultou bastante para o goleiro E não pegou, não pegou, não pegou